Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo no canal. Como falei pra vocês, agora a gente vai estar gravando um fusquinha branco aqui rapaziada. Olha que lindo esse fusquinha, top, top. E aí, rapaziada? Como que é seu nome? Meu nome é Gustavo. E esse fusquinha aqui ficou top, hein? Mano, esse fusquinha aqui tem bastante história. Ele era numa senhora, estava uns três anos parado mais ou menos. Eu estou com ele faz umas duas semanas pronto, depois que eu mexi. Mas tem história esse fusquinha. Olha que legal, branquinho, rapaziada. Que lindo, velho. Que ano que é esse fusquinha aqui? Esse é 75. 75? Tipo, você na parte de fora aqui, o que você já fez nele? Cara, na estética por fora, foi mais roda suspensão mesmo. Roda suspensão? Roda suspensão. Olha, botei tala quatro na dianteira. Quatro e meio. Quatro e meio na dianteira? E a traseira tala oito. Olha que legal, mano. Tem catraca regulável traseira, manga dianteira invertida. Essa roda dianteira aqui é a original? Ela é de fusca, mas eu mandei fazer. Ah, você mandou? Ah, sim. Mandei na Roda Brás. Roda Brás. No site lá, que é uma empresa. Olha que legal, mano. É a traseira que tala aqui é? A traseira tala oito. Tala oito, mano. Isso é louco, mano. Olha o tamanho da borda dessa roda. Ele pega bem. É rebatido aqui? Nada. Tudo original? Tudo original. Caraca, mano. Só com a traca invertida e tive que botar o eixo do Fusca mais antigo, se não me engano. O rapaz fez o trabalho lá, o Ezequias. Ah, o Ezequias que mexeu? É, Ezequias. É, da hora. Fez o tempo inteiro. Aí ele teve que importar porque esse ano, se não me engano, ele é o último ano do 7.5 que a roda é mais para fora. Aí não entrava oito. Ele trocou as duas pontas para entrar a roda e calçou a tarde. Cara, ficou legal. E essas faixinhas aí? Faixinhas eu comprei junto com o pneu também. Comprei tudo junto. Comprou tudo junto? O carro estava original, eu já mandei montar, com ansiedade, né? Aí depois só levar para ele fazer a suspensão mesmo. Meu, essas faixinhas é da hora, hein? Fica da hora. Nossa, ficou muito da hora, meu. Essa borda é gigante, né, meu? Que borda larga, rapaziada. Olha isso, isso é louco. Engraçado que até quando eu lavo o carro com uma poça, ele tem que tirar copinho depois. É verdade? Sujeira para tudo. Nossa. Ele é negativado? É. Meu, que da hora, rapaziada. Você sabe que branco que é esse, cara? É um branco bem branco, né, Mariano? Se eu não me engano, é branco pérola. Não tenho certeza. Branco pérola. Meu, que da hora. E a interna dele? A interna ainda não mexi muito. Ele já veio com esse banco Procar, que era o esportivo da época. O volantinho também esportivo, mas quero trocar mais para frente. Olha que da hora, hein? Aí só coloquei mesmo a manopla com engate rápido e a capinha de som ali que simula o som da época. A manopla ali é da hora, hein, meu? Manoplinha, eu coloquei para combinar com... É, eu vi aqui o pininho, né? Olha que da hora, meu. Meu, que da hora o carro, hein, meu? Mas tem bastante coisa ainda, quero botar vermelho, o chão e o banco branco. Meu, vai ficar legal, hein? Vai deixar a interna toda branca? Branco e o chão vermelho. Eu peguei umas referências na internet para fazer. Que louco, hein? Eu não vi ainda, hein? Vai ser o primeiro, hein? E o safari só, daí já está... Ah, você vai colocar igual o outro ali, né? Olha que da hora, meu. E a mecânica dele? Mecânica toda original. Toda original? Vamos ver aqui. Tá tudo... Tudo originalzinha. Tem um banco esportivo de escapamento, que furou embaixo. Tá igual o Celta da minha mulher? É. Olha, só dentro da minha mulher lá, meu, caiu o escapamento, cara. Estou causando com aquele carro lá, meu. Ele abriu aqui na lateral, por pegar aqui, ó. Se você colocar o dedo, você até ia ver o buraco aqui, ó. Ele tem uma emenda, né? Ah, tô ligado. Como foi raspando, essa emenda abriu, assim. Aí ficava saindo barulhinho. Mas isso daí depois, mais frente, eu quero trocar também. Porque o Ronco ficou tão da hora que nem arrumou. Deixa, deixa lá lá. Oh, que da hora. Mecânica na original, né, meu? Sim. Rolezão aí, carburação simples. E aí, Gastão? Na verdade, eu uso só no final de semana. Eu não uso no dia a dia. Ah, sim. Mas é só pra dar um rolezinho mesmo. Nessa altura também, no dia a dia. Na verdade, eu trabalho aqui. Ah, semana ou dois anos, né? Ah, dá hora. E pra vir lá da Zona Oeste, pra cá, todo dia com ele não dá. Ah, dá dó, né, mano? Mas é só pra final de semana. Viu, que da hora. Você não ligue ele pra nós escutar o Ronco? Viu, que da hora branco, rapaziada. Viu, que da hora branco, rapaziada. Olha que da hora. Um ratão e o outro bem original, rapaziada. Você viu que legal? Pode passar, pode passar. Opa, perdão. Que da hora, mano. Ficou da hora, mano. Ficou, né? Eu não posso nem mexer no descapamento. Nem trocar, só o barulho já. Nossa, que da hora, meu. Rapaziada, ficou um Ronco da hora, meu. E eu acho que eu nem mexeria, mano. Deixa comer mais depois. Tipo assim, agora na hora que você dá aquela acelerada, ele dá uns pipoca, né, mano? Que da hora, velho. Que da hora, velho. Que da hora, mano. A cor da roda, a cor do carro, a faixinha branquinha fininha, mano. Olha os detalhinhos aqui, ó. Já veio esse aqui, já? Não, esse aí tudo eu coloquei. Tudo você colocou, meu? Olha que legal, mano. Na verdade, eu tive um quando eu tava no terceiro ano na faculdade, um amarelinho. E eu queria fazer desse jeito. Só que daí, na época, eu pagava, depois que eu saí da escola, né? É. Paguei faculdade, aí trabalho, aí nunca sobrava dinheiro. Agora que calçom hoje? Ah, então esse não é o primeiro, ó. Não, é o segundo. Um segundo já, mano. Mas do jeito que tá aqui, foi um sonho de infância, na verdade. Olha que da hora, mano. Agora que eu consegui. E fala, a experiência do carro antigo é da hora, né? Ah, é da hora. É da hora, né? É outra coisa, né? Meu, que da hora, rapaziada. Meu, lindo o carro, mano. Lindo, lindo, lindo. Rapaziada, que Fusca da hora, mano. Os caras ficam mostrando os Fusca aí, ó. Tem essa má vontade ainda, mano. Já levei uns dois amigos já pros caminhos. Verdade. Esse aqui foi por causa de você ou não? Na verdade, eu fiz por causa dele. Ah, você fez por causa dele? É, na época que ele tava original, a gente andava, né? É, é. E a gente é amigo de infância. Aí deu a vontade de fazer nesse. Aí minha mãe não queria vender esse Fusca, que era dela. Só que tava dois anos parado. Aí eu fiz uma proposta e ela vendeu. Aí eu montei depois. E depois que ela viu ali montado assim, o que que ela fala? Ah, fica louca, né? Fica doida? Ficou? Levei ela pra dar uma volta, passando uma lombada, chefe. Nossa, arrastando tudo. E vendeu barato, isso é de graça. Verdade. Hoje em dia tá valorizado, né? Não, hoje é louco, né? Hoje tá caro. Tá caro pra comprar Fusca, rapaziada. Não é que tá caro. Todo carro antigo subiu o preço, né, meu? Subiu, né? Subiu pra caramba. É, meu. O Fusca, Brasília, rapaziada. Antes o preço era mais valeável. Agora o preço subiu tudo ali em cima, meu. Não conta mais carro barato, não, meu. Mas, meu. Top, cara. Foi um prazer filmar o carro aí, meu. Rapaziada, quem gostou do vídeo, né, meu. Já deixa o like, que merece, hein, meu. Merece. E bora. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Bora. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu.